Daqui a uns anos a gente vai conseguir votar e vai ver qual é o trabalho e as tarefas de cada um daqui. A gente pode aprender melhor sobre o que a gente está estudando na escola, sobre os assuntos das políticas, porque às vezes as pessoas perguntam na rua e a gente não sabe responder, ou então às vezes alguma pessoa fala e a gente não entende o que a pessoa está falando. Então é sempre bom a gente aprender coisas novas. É com essa satisfação que os estudantes que participam da escola no Legislativo voltam para casa. O projeto surgiu para aproximar a comunidade escolar do poder legislativo. É um projeto voltado para aproximar a comunidade escolar da Câmara Municipal. E como tem sido desenvolvido esse projeto? Esse projeto nós atendemos aqui ao Fundamental 1, que é os alunos do segundo ao quinto ano, e o Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. E pode ser marcado a qualquer dia da semana, basta agendar, pode vir tanto o Fundamental 1 como o Fundamental 2. O Fundamental 2, que é de sexto ao nono ano, que são os maiores da rede municipal, participa geralmente sempre da sessão plenária, visitação memorial, fica sabendo sobre a história política de Teixeira e de Freitas. Mas o grande objetivo mesmo é a formação do senso crítico e político e aproximar a comunidade escolar do poder legislativo. Assim que chegam à Casa Legislativa, eles têm contato com a história política do município. Por meio das fotos, eles sabem quem foram os pioneiros, os primeiros vereadores e prefeitos. E um pouco da vida do estatístico Mário Augusto Teixeira de Freitas. Essa experiência aqui de campo, deles verem, vocês mostram, é fundamental no crescimento cognitivo dos alunos. Então, por isso que é importante trazê-los para conhecer, pelo conhecimento, ampliar o conhecimento da questão cognitiva deles. Eles vão fazer um resumo daquilo que eles aprenderam, do que eles ouviram aqui, e fazer um relatório, um relatório mesmo, até porque os pais precisam saber. Eles têm que passar agora para os pais a informação e o conhecimento que eles tiveram a mais aqui. Muitas vezes os alunos não têm contato com o histórico de Teixeira, como é que construiu a cidade. É muito difícil a gente ver isso em sala de aula. A gente já procurou vídeos, arquivos na internet, a gente vê que é muito pouco para a gente trabalhar em sala. E é muito importante eles conhecerem esse espaço, porque até mesmo a gente, como professora, como cidadão, fica muito limitado em vir aqui fazer uma visita. E a gente, tendo essa experiência, eles conseguem ter de forma mais abrangente esse estudo da cidade, de onde eles estão vivendo, a história, como os avós, os pais viveram. É muito importante eles saberem onde eles estão e o contexto histórico. Do Memorial para o Plenário Francistônio Pinto, aqui, os futuros eleitores acompanham os vereadores apresentando suas proposições e debatendo os assuntos de interesse da comunidade. Quase 4 mil jovens de escolas públicas e privadas já passaram pela Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. Quase 4 mil jovens de escolas públicas e privadas já passaram pela Câmara Municipal de Teixeira de Freitas.